E aí, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos às lives de hoje. Hoje é sábado, dia 13. E tem live para você curtir o Carnaval Online em Casa. Carnaval 2021 aqui no YouTube e também em outras plataformas. Caso falte alguma live, deixe aí nos comentários. Confere a agenda de lives deste sábado, Carnaval 2021 Online. Se você não me segue, me segue aí no Instagram, Juninho Divulgações Oficial, Juninho Pots 21. Confere lá, me segue lá. Então, sem mais enrolação, vamos conferir as lives de hoje, que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas. Confira! E às 15h teremos uma abertura de Carnaval com a banda Papaléguas. Papaléguas, abertura de Carnaval às 15h aqui no YouTube. Fica ligado que o link vai ficar aí na descrição. Em seguida teremos Chiclete com Banana às 16h. Às 16h aqui no YouTube. Comenta aí qual é a sua melhor live e já deixa aí nos comentários. Vamos para a próxima. Logo em seguida teremos também uma Super Live com Ivete Sangalo e Cláudia Leite no trio elétrico. E aí vai perder? É às 17h30. Você não pode perder. Confere lá ainda. Zé Neto Cristiano e também o Zeca Pagodinho, a live Brahma, que dará início aqui no YouTube às 20h30. E você não pode perder essa Super Live. Comenta aí qual é a sua melhor live de hoje. Deixa aí embaixo nos comentários. E também deixa aí seu like. Também teremos a live com Léo e Tony e também Shani às 21h aqui no YouTube. E a live também Carnaval para você curtir em casa. Em seguida teremos também uma Super Live com Mato Seco. Mato Seco às 15h também no YouTube. Vamos para a próxima. Comenta aí, deixa aí nos comentários qual é a sua melhor live favorita de hoje. Também teremos Pé na Areia às 15h, Pé na Areia, a live com participação Rick e Reni e também Gian e Giovanni aqui no YouTube. Também você não pode perder essa Super Live. Vamos para a próxima. Em seguida teremos uma Super Live e você não pode perder o encontro. O trio mais esperado do Carnaval aqui no YouTube às 21h com Léo Santana, Harmonia e também Parangolé aqui no YouTube. E você não pode perder o encontro. Então vamos para a próxima live de hoje. Não esqueça de comentar qual é a sua melhor live então. Sem mais enrolação, vamos para a próxima. Também teremos a live Folia. SBT Folia, a live com Thierry aqui no YouTube. Thierry, às 22h15, você não pode perder o SBT Folia. Vamos para a próxima. E às 21h teremos também a Super Live com Eduardo Costa, aqui no YouTube com Ed Brito e Samuel. Você não pode perder essa Super Live. E vamos conferir a próxima live de hoje e hoje tem live para você curtir aqui no YouTube. Também teremos a live com Maria Bethânia. Você não pode perder que é no Globo Play. Você não pode perder. Às 22h no Globo Play. Maria Bethânia. E aí, faltou alguma live? Achei que faltou alguma live? Comenta aí. Deixe aí nos comentários. Não esqueça de me seguir lá no Instagram. Juninho de Viguação e seu oficial está passando aí na tela. Juninho Pots 21. Seja todos bem-vindos. Se inscreva-se aí no nosso canal. Ativa aí o sininho também. Para sempre que eu lançar um vídeo aqui, você não perder as notificações. Seja todos bem-vindos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.